O Internacional retorna para Porto Alegre e ainda no dia de hoje faz um treino no CT Parque Gigante. Depois do fiasco lá em Fortaleza por 3x0 que o Internacional perdeu o jogo com um atleta a mais, o Internacional agora muda as atenções para a Comebol Sul-Americana na próxima quinta-feira, com todos os ingressos já do estádio Ibera-Rio vendido. Promessa de casa cheia para essa partida, o técnico Mano Menezes promete um time um pouco diferente em relação ao jogo contra o Fortaleza. Além disso, eu também vou te trazer informações aqui envolvendo as renovações de contrato do meio-campista Carlos de Penha e além disso, mais informações do Bruno Nato, jogador que novamente atuou muito bem na partida com o Fluminense e o Fluminense começa novamente a iniciar tratativas junto ao Internacional para o atleta permanecer no Rio de Janeiro. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo! E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito o desempenho na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos do canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveita perto o botãozinho vermelho aqui embaixo e te se inscrever que é muito importante. Além disso, eu também quero te falar, se tu quiser receber informações de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Internacional, informações milsadas e quiser entrar aqui no grupo de WhatsApp do canal, não esquece de tornar membro no botão azul que aparece aí embaixo, que é o botão Seja Membro. Se tornando membro, tu vai ter uma série de benefícios exclusivos, como por exemplo, saber o dia-a-dia do Internacional, com informações totalmente milsadas e 24 horas por dia. Então, se tu quer saber realmente tudo o que acontece no Internacional, aproveita e te torna membro do canal apenas por R$4,99 por mês, beleza? Vamos começar então aqui com as informações. O Inter que retornou já para Porto Alegre. O técnico Mano Menezes, que ficou muito decepcionado na partida pós-jogo contra o Fortaleza pela derrota de 3x0, falou que foi realmente algo envergonhoso que o Inter fez, que ele e os atletas ficaram envergonhados depois da partida. Do que aconteceu realmente na Arena Castelão, um Internacional que com um atleta a mais conseguiu perder para o Fortaleza pelo placar de 3x0 Fortaleza, que por exemplo, ainda está na zona do rebaixamento. Além disso, o Internacional que agora muda suas atenções e foca para a partida contra o Melgar na próxima quinta-feira. Inclusive, uma informação interessante é que todos os ingressos já estão vendidos. Os 45 mil ingressos botados à venda pelo site do Internacional já foram vendidos. Restam apenas Camarotes e a Skybox, que tu ainda pode assistir dentro do Estádio Ibera Rio. Ou seja, o Internacional conseguiu vender todos os ingressos para esse jogo contra o Melgar. Outra coisa, informação importante que a gente pode trazer também, é que para essa partida, o técnico Bramenezes vai ter uma série de desfalques em relação ao Guaristio contra o Fortaleza e em relação ao jogo com o Melgar lá na ida contra o Peru. Então, o técnico Bramenezes vai precisar fazer algumas situações diferentes e um time um pouco diferente em relação ao da última quinta-feira no jogo de ida e em relação também ao jogo deste último domingo contra o Fortaleza. Passando para mais informações, eu só quero te dar aqui mais uma atualização sobre a negociação do Bosquilha. Hoje pela manhã eu te falei que o atleta estava indo para o Curitiba. Realmente hoje, agora, ele já viajou para Curitiba, vai realizar os exames médicos e vai assinar com a equipe paranaense. Outra informação interessante é que ele está indo por empréstimo até o final da temporada, quando esse empréstimo termina com o Internacional. Posteriormente a isso, ele fica livre no mercado. Outra coisa, como o Bosquilha ganha cerca de 350 mil por mês, Curitiba não consegue arcar com 100% dos seus salários, o que significa que o Internacional e o Curitiba vão dividir o salário do Bosquilha. Ou seja, o Internacional vai pagar metade desse salário, cerca de 150 a 170 mil, e o Curitiba vai pagar essa outra parte do salário. Se tu for pegar até o final do ano, o Inter vai economizar agora com o empréstimo Bosquilha mais de 700 mil por mês, já que o Inter vai economizar essa parte que o Bosquilha vai arcar com o atleta. Outra coisa, informação interessante também para dizer, além do Bosquilha, mais um atleta ainda pode sair dessa janela de transferências, que é o atacante Caio Vidal. Passando para mais informações, agora eu quero te falar envolvendo a renovação de contrato do meio campista Carlos de Penha. O Uruguaio, que deve ser titular na partida da próxima quinta-feira, tem contrato terminando no final da temporada, ele está emprestado para o Inter, pertence ao Dinamo de Kiev. Mas como o contrato dele com o Dinamo de Kiev também termina agora no final da temporada, no final do ano, em dezembro, ele vai ficar livre do mercado e poderá assinar com qualquer clube. E aí o Internacional está em negociações para adquirir o atleta de maneira definitiva, só que agora ficando com os direitos econômicos do jogador, já que ele mesmo vai ficar com seu passe na mão. As negociações estão acontecendo, assim como a do Wanderson, e assim também como a do Gabriel Mercado, que são as três renovações de atletas que o Inter trata hoje de maneira paralela, inclusive a do Wanderson, que ele está perto de comprar o jogador. O caso do Mercado também está em renovação e desenhamento, e o do Depenha também. Só que o Depenha desses três casos é um caso um pouco mais perigoso, porque o Depenha desses três contratos é um dos jogadores que tem um contrato um pouco menos seguro em relação, por exemplo, do Wanderson. Se hoje, por exemplo, o Corinthians chegar, porque o Corinthians já assombrou o Carlos Depenha, se hoje o Corinthians chegar e oferecer um salário maior do que o do Inter, existe uma possibilidade do Depenha optar por ir para o Corinthians, por exemplo. Mas o que eu posso passar de tendência para vocês nesse momento é que o jogador quer permanecer em Porto Alegre, assim a gente ficou muito com a torcida do Inter e com o estado também, com o município, como ficar perto do local onde realmente ele mora, que é no Uruguai. Hoje ele mora em Porto Alegre, mas toda a família dele é do Uruguai. Então ele está próximo ali da localidade dele, o Depenha gostaria de permanecer no Internacional, as renovações estão acontecendo e o jogador deve sim permanecer em Porto Alegre, beleza? Passando agora para uma outra negociação, eu quero te falar sobre o Nonato, né? Que novamente agora o Fluminense caiu para o A0 contra o Cuiabá lá no estado de Maracanã. O Nonato que fez novamente uma belíssima partida contra o Cuiabá e o Fluminense está por negociações com o Internacional. Uma tendência que eu posso passar também para vocês desse momento é que quanto a essa negociação entre o Fluminense e o Internacional, né? Existia a possibilidade, por exemplo, de troca de atletas, ou o Fluminense oferecer um atleta em troca do Nonato, essa possibilidade agora de acontecer é muito pequena, porque todos os atletas que o Fluminense poderia escolher em dar para o Internacional, o Inter não se interessa. O Inter não tem interesse em muitos jogadores Fluminenses, principalmente os jogadores que são, entre aspas, negociáveis, né? Que poderiam trocar pelo Nonato. O Inter perde, nesse momento, 13 milhões de reais, que é cerca de 2 milhões e meio de dólares, que é o passo fixado do jogador. A única chance do Nonato permanecer no Fluminense é se o Fluminense pagar esse valor de forma à vista e, menos que isso, o Inter não aceita vender. É apenas por 13 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares, de forma à vista. A tendência é que o Fluminense pague esse valor que o Inter quer e adquira o jogador de maneira definitiva pelos 50% dos direitos econômicos. Lembrando que 50% pertence ao Inter e 50% pertence ainda ao São Caetano. Esses 2 milhões e meio de dólares são por esses 50%. Os outros 50%, aí o Fluminense tem que negociar junto à equipe de São Paulo. Outra informação interessante é que a direção, caso o Fluminense não compre o jogador, a direção e a comissão técnica, que deve permanecer para a temporada 2023, gostaria, sim, da volta do Nonato. Hoje a gente sabe que o Inter precisa, por exemplo, de um meio campista reserva. Então não tem hoje um meio campista de qualidade reserva. O Nonato poderia suprir, por exemplo, uma possível... Por exemplo, quando o Edenilson não pode atuar, quando o Depenha não pode atuar, o Nonato, que estaria no banco de reserva, poderia ser uma boa opção para esses atletas que quando não podem jogar. Por isso que o Inter teria um certo interesse na volta do Nonato, caso o Fluminense não pague esses 3 milhões de reais. Então é uma negociação que pode acontecer e pode ser ainda que o Nonato volte para o Internacional na temporada de 2023. Mas a tendência de momento que eu posso passar para vocês é que o Nonato permanece assim na próxima temporada no Rio de Janeiro, beleza? Então esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixe o teu gostei e te inscreva no canal. Ative também aqui o sininho de notificações. Eu vou conseguir por aqui. Um grande abraço para vocês. Não esquece de me vir aqui e te tornar membro do canal. E aí tu vai ter acesso a benefícios e também informações de forma exclusiva e também de forma antecipada, beleza? Então um grande abraço. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!